Mãos ensanguentadas Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Mãos que as crianças abençoaram Mãos que os pães multiplicaram Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Senhor Jesus Mãos que as crianças abençoaram Vem tocar em mim 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 Vem, Senhor Jesus Mãos ressuscitadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Vem tocar em mim 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 Vem tocar em mim